O canal Eternas Celebridades hoje presta homenagem a Márcia Martins Alves cujo nome artístico foi Márcia Cabrita, que nasceu na cidade de Niterói no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1964. Ela foi uma atriz e humorista, ficando famosa por interpretar a empregada Neide, no programa humorístico Sai de Baixo no ano de 1997. Ela fez sua estreia na TV no ano de 1992, na minissérie Noivas de Copacabana da Rede Globo, interpretando Adelaide, antes de integrar o elenco de Sai de Baixo. Convites não faltavam para suas participações em programas humorísticos, entre os anos de 1993 a 1995, no programa Os Trapalhões, interpretando vários personagens, depois em Beleza Pura, e em Novo Mundo seu último papel, durante as gravações precisou se afastar para tratar a doença que diagnosticada com câncer no ovário, doença contra a qual travou uma batalha até o dia 10 de novembro de 2017. Aproveite e inscreva-se no canal e tenha diariamente todas as informações das celebridades. Márcia Cabrita também participou do humorístico Vai Que Cola no canal Multishow no ano de 2013, 13, interpretando a Elza Lacerda, mãe do protagonista Valdomiro Lacerda, e pequenas participações em várias outras produções, como As Canalhas e Hilaria Ante Treme Treme, já nas Telonas esteve Xuxas Gêmeas, e mais oito títulos. Márcia Cabrita foi casada com Ricardo Parente, do ano de 2000 a 2004, tendo deste relacionamento uma filha, chamada Manuela. Infelizmente no dia 10 de novembro de 2017, Márcia Cabrita veio a falecer aos seus 53 anos, na cidade do Rio de Janeiro, devido a um câncer no ovário, descoberto no ano de 2010, onde ela fez questão de relatar o processo de tratamento, em de seus blogs, deixando uma grande contribuição, para toda a teledramaturgia brasileira. E aí E aí E aí